Aqui são as tampas dos dentifricios As tampinhas Olha que legal Aqui estão fabricando os tubos da Oral-B Olha que legal Uma máquina faz a cartucho e a outra bota tampa Aqui é encaixotado Muito legal Olha aí, é encaixotado lá Tudo automatizado Eita 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 Vamos lá. Aqui vai um adesivando. O adesivo. O adesivo. O adesivo. Esperadora de máquina Não, a inscrição Falando sobre isso Não, vou agradecer a pesquisar Pela ajuda aí Muito legal Fazendo o tubo Obrigado 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 Obrigado